Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Mipo no Japão, e hoje vamos mostrar aqui o Abluxin. Abluxin é um card game de 2014 da dupla Kramer e Kisling. Kramer é autor de jogos como por exemplo El Grande e o Kisling é autor de Azul. Além disso, os dois lançaram vários jogos, como por exemplo a trilogia das máscaras, com Tikal, Mexica e atualmente o Cusco. Esse jogo também é conhecido como Linco, principalmente nos Estados Unidos. Abluxin é o nome alemão do jogo e é um jogo de cartas para 2 a 5 jogadores. Vamos mostrar então o setup e regras do jogo. Abluxin é um jogo de cartas, nós temos 110 cartas, isso aqui é o fundo delas, nessa versão. E aqui nós temos cartas de 1 a 13, são 104 cartas de 1 a 13, nós temos 8 de cada uma. Além disso, nós temos aqui 5 cartas, que são esse X aqui, são os Coringas, né? Eles sozinhos valem o número 14, equivale ao número 14, mas se jogado com outra carta, por exemplo aqui, nós teríamos 2 sets. O jogador vamos fazer é misturar bem esse deck, né? Esse deck grande de cartas e nós vamos distribuir 13 cartas para cada jogador. É um jogo de 2 a 5 jogadores, vamos fazer o setup aqui para 3 jogadores. Os jogadores então vão entregar 13 cartas para cada jogador. Feito isso, agora os jogadores vão pegar o restante do deck, vão colocar no centro da mesa e nós vamos abrir então 6 cartas aqui, formando uma trilha. Então, escolhi o jogador inicial, o jogador recebe aqui essa carta é diabo. A utilização dessa carta aqui é opcional. O próprio manual sugere que os jogadores decidam se querem utilizar ou não essa carta. Essa carta, na verdade, ao final do seu turno, o jogador passa essa carta para o jogador à sua esquerda. Então, toda vez que o jogador termina o seu turno, ele vai passando essa carta para o outro jogador para indicar que é a vez que é o turno desse jogador. Mas, na verdade, os jogadores acabam esquecendo de passar essa carta na correria do jogo, né? Mas, isso fica a critério dos jogadores. Se eles preferirem usar essa carta, ela pode ser utilizada, então, ao final do turno. O jogador faz o seu turno e passa essa carta para o jogador à sua esquerda. E ela vai rodando, então, durante todo o jogo. Os jogadores, então, pegam as cartas e, em Abluxing, o objetivo do jogo é você se livrar, se possível, de todas as cartas da sua mão. É tentar baixar o maior número de cartas da sua mão. Cada carta baixada à sua frente vai valer um ponto e cada carta que sobrar na sua mão vai valer menos um ponto. Então, quanto mais cartas você conseguir baixar, mais pontos vai conseguir. Mas, também, as cartas que sobrarem na sua mão vão valer pontos negativos. Então, o objetivo é tentar baixar, se possível, todas as cartas da sua mão. Durante a rodada. O jogador, ele pode, no seu turno, baixar uma ou mais cartas iguais, que tenham o mesmo valor. Então, por exemplo, ele poderia baixar aqui o número 2. Ou, então, ele pode baixar aqui, por exemplo, ele tem dois sets. Ele poderia baixar esses dois números sets. Então, se o jogador tiver um Coringa na sua mão, ele pode jogar, por exemplo, aqui, esses dois sets, mais esse Coringa formando uma trinca de sets. O Coringa jogado sozinho, ele tem valor de 14. Então, o jogador pode jogar, por exemplo, o Coringa sozinho. Ele, então, vai valer 14. O jogador, então, no seu turno, ele decide se ele vai jogar uma ou mais cartas. Ele tem que jogar cartas que sejam iguais. Ele pode jogar, por exemplo, esses dois aqui. Ele joga. Então, termina o seu turno. Nesse caso, se o jogador estiver utilizando essa carta de Ablox, o jogador passa essa carta aqui para o jogador à esquerda. Agora, é o mesmo jogador aqui à esquerda. Agora, dependendo do valor e da quantidade de cartas que o jogador jogar, podem acontecer algumas situações. Por exemplo, uma carta número 1. Ele jogou a mesma quantidade de cartas que o jogador aqui jogou. Ele jogou uma carta. O jogador também jogou uma carta. Só que ele jogou uma carta menor do que a jogada por esse jogador. Então, nada acontece. Também, ele poderia optar por jogar mais de uma carta. Ele tem aqui vários, por exemplo, vários números 5 aqui. Ele poderia jogar aqui esses três números 5. Nesse caso também, nada acontece. Porque esse jogador aqui havia baixado uma carta. Esse jogador baixou três cartas. Então, não vai haver um confronto entre os dois. Agora, se esse jogador jogar uma carta de maior valor que esse, por exemplo, se ele jogar uma carta de número 4, então, os dois jogadores jogaram apenas uma carta. Mas esse jogador, que jogou depois, ele jogou uma carta maior. Nesse caso aqui, então vai acontecer uma Ablox. O nome do jogo vem de Ablox, que em alemão quer dizer tomar alguma coisa de alguém. Então, nesse caso aqui, esse jogador que venceu o confronto, jogou uma carta maior que esse jogador, ele tem que decidir se ele quer essa carta para ele ou não. Se ele decidir pegar essa carta para ele, ele então pega a carta e adiciona a sua mão. O jogador agora, esse jogador agora, ele tem que então comprar uma nova carta. E ele pode pegar uma carta dessa trilha que está aberta ou uma carta fechada. O jogador então, que teve a sua carta Abloxada, ele pode decidir aí. Por exemplo, agora ele tem aqui o número 11 e ele tem um 11 aqui. Então, ele resolve pegar essa carta e adiciona a sua mão. E uma nova carta então, é aberta aqui. Se esse jogador resolver não pegar esse número 2, o jogador que jogou o 2, ele tem que decidir se ele pega essa carta e volta para a sua mão ou ele descarta essa carta. Ele tem essas duas opções. Se ele resolver pegar a carta de volta, ele simplesmente pega a carta e adiciona novamente a sua mão. Agora, se ele resolver descartar, essa carta então é descartada, sai do jogo e esse jogador compra uma carta aqui. Ou uma das 6 da fileira ou uma carta nova aqui na sorte. O jogador decide. No caso aqui, nós temos um Coringa, por exemplo, e uma boa carta para pegar. Ele decide então pegar essa carta e adiciona na sua mão. E uma nova carta então, é aberta. Agora, continuando aqui o nosso exemplo, vamos imaginar agora que esse terceiro jogador aqui resolveu jogar aqui 2, número 7. Agora, voltando aqui para esse jogador, ele resolve jogar aqui 2, número 3. Jogou duas cartas menores. Esse jogador jogou 2, número 7, ele não está competindo com aquele jogador que tem apenas uma carta, que é o número 4. Esse jogador, ao jogar duas cartas, ele está competindo com esse jogador. Mas, como ele jogou duas cartas menores, então, ele não compete também. Então, nada acontece. Então, nós voltaríamos para aquele jogador que jogou o número 4. Vamos imaginar que ele jogou aqui 2, número 11. Sempre que o jogador joga cartas novas, ele joga as cartas por cima das cartas de baixo. Fazendo mais ou menos dessa maneira. As cartas de cima são sempre as cartas ativas. Então, os jogadores vão jogando de uma maneira que as cartas fiquem para cima, né? Em cima das outras cartas. Então, essas cartas são as cartas ativas do jogador. Nesse caso aqui, o número 11 ali, o jogador tem 2, ele jogou agora. E agora ele está competindo com esses 2 jogadores também. E ele venceu os 2. Então, na ordem do turno, ele vai resolver os abluxes para cada jogador. Então, começando com esse jogador aqui. O jogador que venceu, ele jogou 2, número 11, contra 2, número 7. Ele vai decidir se ele quer esses 2 sets para ele ou não. Se ele decidir pegar, então, imagine que ele queira pegar esses 2 números 7. Ele, então, pega as 2 cartas e adiciona a sua mão. Esse jogador agora, então, ele vai ter que comprar 2 cartas aqui da trilha ou também pode pegar cartas da pilha. Então, imagine que ele pegou, resolveu pegar aqui esse 13 e esse número 11. Então, esse jogador adiciona essas cartas à sua mão. E novas cartas são abertas. Agora, esse jogador aqui também, o jogador decide se ele quer o número 3, os 2 números 3 ou não. Vamos imaginar que ele não queira esses 2 números 3. Nesse caso aqui, esse jogador, ele tem que decidir se ele pega as cartas de volta, coloca novamente na sua mão ou se ele descarta. Por exemplo, se o jogador resolver pegar as cartas de volta, ele adiciona essas cartas, então, a sua, sem função numa rodada de abluxes. O jogador joga as suas cartas, então, ele verifica as cartas ativas de todos os outros jogadores. Nesse caso aqui, ele jogou 2 cartas, então, ele tem que verificar quais jogadores também tem 2 cartas ativas na sua frente. Essas cartas tem que ser menores do que as cartas que ele jogou. No caso aqui, ele jogou 2 números 7. Esse jogador tem 2 números 8 como carta ativa e esse jogador tem um número 12 como carta ativa. Então, nesse caso aqui, houve um confronto, mas ele jogou cartas menores, portanto, nada acontece. Nesse caso aqui, o jogador tem 2 cartas e o jogador tem apenas uma carta ativa. Então, não acontece nada também. Não existe aqui um confronto. Agora, se, por exemplo, o jogador tiver jogado 2 números 11, ele, então, vai fazer a mesma coisa. Na ordem do turno, ele vai verificar as cartas ativas de todos os jogadores e agora, nesse caso, ele jogou 2 cartas maiores do que aqueles 2 números 8. Portanto, houve um confronto e ele venceu. Nesse caso aqui, esse jogador tem apenas uma carta, não existe confronto. Então, nesse caso, o jogador venceu o confronto, ele decide agora se ele quer pegar aquelas 2 cartas para ele. Se ele quiser, essas 2 cartas número 8 vêm para a sua mão. Então, o jogador ali, ele vai ter que comprar 2 cartas ou da pilha ou aqui dali. Agora, se esse jogador aqui que venceu, ele não quiser as cartas e falar não quero esses 2 números 8, o jogador, então, ali, vai ter que decidir se ele quer que essas 2 cartas voltem para a sua mão. Ele, então, pega as 2 cartas número 8 e voltam elas para a sua mão. Ou, ele descarta as cartas. Ele joga as cartas, então, no descarte. Então, ele compra mais 2 cartas e adiciona a sua mão. E o jogo pode terminar de 2 maneiras. A primeira maneira é quando um jogador abaixa a sua última carta. Quando não tiver mais cartas na sua mão, o jogo termina imediatamente. A outra maneira é quando o deck terminar e todas as cartas aqui da trilha também terminarem. Quando não houver mais cartas ou quando o jogador comprar a última carta, o jogo também termina imediatamente. jogadores, então, vão pegar todas as cartas que estão à sua frente e vão somar elas. Cada carta na sua frente vai valer 1 ponto. O número agora não interessa. O jogador conta 1 ponto para cada carta independente do valor dela. E as cartas que estão na sua mão vão valer 1 ponto negativo. Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que o jogador ele conseguiu aqui 2, 4, 6, 7 cartas. Ele marcaria 7 pontos, mas sobrou uma carta na sua mão. Então, ele descontaria essa carta e ficaria, então, 7 menos 1, 6 pontos de vitória. Então, esse aqui foi o Abluxing, também conhecido como Lincoln. E é um jogo bem simples de cartas, regras bem simples, mas tem bastante estratégia aí no jogo. Espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço. Uma boa jogatina para todos, então. E até lá.